Com grande satisfação que hoje eu venho fazer um convite aos nossos pedreiros que têm as suas empresas, construtora, civil, para participar da licitação que nós vamos ter da nossa obra aqui, que nós vamos fazer aqui do sindicato ao lado aqui, que a gente vinha, era um sonho nosso, da diretoria toda, dos associados, e nós construímos um dia, a gente comprou esse terreno aí, há anos já atrás, e problemas financeiros, foi passando, passando, e hoje, graças a Deus, a gente conseguiu. Inclusive, é um custo zero para o sindicato eu conseguir essa obra aí com o Senar, 100% vai ser construída, mão de obra, materiais, tudo. Então, eu venho aqui convidar todas as empresas, construtora, os pedreiros que têm as suas firmas registradas, que vêem as suas documentações, que interessa em participar dessa licitação, eu estou convidando para participar dessa licitação. Eu faço questão que alguém daqui do nosso município mesmo seja o vencedor dessa licitação. Então, eu convido, vai ser dia 31, agora de maio, a partir das 8h30 até as 15h30 da tarde. Agora, Sr. José Milton, é importante a gente falar para a nossa população um pouco sobre essa obra. Como que vai ser essa obra? Vai ser só mais um salão? Vai ser salas? Como que vai funcionar? É um salão grande, com duas salas apropriadas para cursos, mas essas salas, e daí vai ter mais, vai ter banheiros, vai ter uma cozinha, vai ter outros compartimentos lá, mas ela vai ser acoplada junto com o nosso sindicato aqui do lado, desse corredor grande que nós temos aqui, nós vamos fazer uma reforma, vai ter uma reforma também na frente do sindicato, uma adequação do sindicato todo. E isso aqui vai servir principalmente para cursos, mas vai servir também para nós aqui como espaço, que o nosso sindicato aqui hoje está apertado. Uma vez era grande, mas hoje já está pequeno. Para os nossos eventos aqui, então a gente faz uma reunião, quer fazer um evento, uma janta, um almoço, nós vamos ter espaço ali para nós estar ali acomodando ali os nossos associados. E sem contar com essa ampliação de salas, vai poder ser ofertado aí mais de um curso ao mesmo tempo aqui no sindicato? Com certeza, com certeza, que hoje nós temos uma vez aqui, tumultu aqui, dois cursos aqui, nós temos que fazer aqui no nosso sindicato, ocupando inclusive o auditório, que o auditório não seria para fazer curso, nós temos uma outra sala ali, mas tem dias que tem que fazer, ocupar o auditório também para cursos. E assim agora nós vamos poder ter três, quatro cursos num dia só aqui na cidade. Agora é importante só para a gente frisar mais uma vez as empresas de construção civil e pedreiros que têm interesse só participar da licitação. Para eles verem as suas documentações, se está em dia, porque se não está em dias, às vezes ganha a licitação, vai ver na hora H lá, falta alguma coisa, isso aí é muito... Essas licitações são muito severas, tem que estar documentando tudo em cima.